Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Turbarão na área trazendo para vocês hoje um jogo novo, Radiator Island, saiu aí grátis, free, vou deixar o download aí na descrição, tá galera, para vocês irem direto para o vídeo do download lá na Play Store, tá, que para procurar lá está meio complicado, tá galera, então se liga, o download está aí embaixo aí, top demais, é um jogo de sobrevivência muito épico, galera, olha essas imagens aí, tá galera, vou deixar rolando aí, vocês vão vendo, a gente vai conversando aqui, tá galera. Galera, é o seguinte, eu vi que vocês apoiaram demais e querem uma série de Durango, deixa no comentário o que vocês querem aqui, quer que eu traga uma série desse jogo aqui para vocês também, tá, é muito lindo, muito top esse jogo aqui, tá galera, já que o Last Day está saindo poucas atualizações, vou trazendo esses três jogos para vocês aí, Last Day, esse Radiator aqui e o Durango, caraca, vamos ter três vídeos por dia galera, deixa aí no comentário aí, vou deixar a enquete e vocês decidem aí o que vocês querem, tá galera, vamos ver aqui, estou mandando arrastar aqui, arrastar para cima, beleza, show. Opa, 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 pega aí, beleza, está tudo em inglês aqui galera, o que é isso aqui galera, isso aqui é o que? É pulo galera, é pulo, beleza, show, vamos ver aqui, vamos apertar aqui, tem a carne aqui, pulo, isso aqui, ah, isso aqui é mira galera, que top galera, conquista de rebloqueada, já colocamos direto aí na nossa Google Play aqui galera, já ativei ali, estou mandando apertar ali, vamos apertar ali, tem uma comidinha aqui, o que é isso? Tem que botar em português, tá galera, vamos passar o passo a passo aqui e depois eu boto em português, tá, vamos pegando as paradinhas ali, beleza, show, ele vai andando ali de boa, cadê galera, está mandando fazer o que agora? Está mandando clicar ali, olha isso ó, nossa machadinha aí e vamos ver como é que a gente vai botar em português, que ele está em português, tá galera? Clica aqui, beleza, show de bola, outra conquista de rebloqueada aí e vamos ver como abrir a opção aqui de, aqui, vamos ver aqui ó, ferramenta, pá, aqui tem a rebala, tudo zerado galera, tudo zerado aqui, aqui tem o kit médico, aqui o que galera? Aqui também está zerado, tá galera, vamos ver aqui ó, clica aqui, vamos clicar lá em cima lá para a gente ver, galera, deixa o like de vocês aí e deixa o que vocês, ó, tem que arrastar para cá galera, vamos arrastar para cá, beleza, show de bola, vamos clicar lá de novo, passa a passo aqui ó, clica aqui, beleza, estamos com a paradinha na mão galera, estamos com a paradinha na mão aqui, tudo em inglês, não sei o que está em inglês, ó, olha galera, só porradeiro ó, caraca, está na mãozinha ali, aqui o que? Aqui também bate do lado galera? Que isso hein? A câmera aqui, opa, aqui em cima aqui galera, tem uma camerazinha, tá vendo aí? Olha esse, vamos ver aqui, são dois controles galera, rapá, que isso aqui ó, vamos direto lá galera, vamos direto lá, beleza, cadê? Eu quero ver a configuração aqui galera, onde que eu vejo a configuração aqui? Ele pula, caraca, que topzera hein galera, topzera, até eu me acostumar com esse controle aqui, vai ser sinistro hein galera, vai ser sinistro aqui ó, ó, eu gosto de jogar assim galera, terceira pessoa, tá galera? Eu sou mais chegado no jogo de terceira pessoa do que primeira pessoa, tá? Vamos ver o que a gente pega aqui ó, tem nada para pegar aqui, vamos ver aqui ó, tem uma cachanguinha ali ó galera, tem uma cachanguinha aqui, beleza? É a cachanguinha perdida aqui, vamos ver aqui o que a gente consegue bater aqui? Não consegue, não consegue né Moisés? Igual, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, opa, conquista desbloqueada aí, beleza, show, o que ele tá andando? O que ele tá andando se eu não tô andando com ele? E se apertar ele vai no automático né galera, ó, rapaz, o controle aqui ó galera, que vai ser meio complicado aqui pro tubar, tá mandando apertar lá ó galera, tá mandando apertar lá, beleza, opa, e agora galera? E agora? Aperta onde aqui? Tá mandando apertar aqui, beleza, tem umas paradinhas aqui, show, vamos apertar aqui ó, de novo aqui, tem um mapazinha ali ó, continue, tá maneiro, boa, vamos apertar aqui, tá mandando arrastar, ah moleque, tu vira folha, rapaz, topzera hein? Aqui ó, ferramenta aqui ó, vamos ver aqui ó galera, o ambiente aqui, o áudio, o som, vídeo opções, que que é isso aqui ó, vamos botar aqui ó, full, médium, depois eu vou configurar essa parada aqui, me ajuda aí galera, me ajuda aí ó, vamos passar aqui ó galera ó, português, vamos ter que botar português de Portugal tá galera, não tem Brasil, beleza? Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos botar aqui, cadê? Não vai? Tá mandando passar página? Passando aí ó, tô passando, vamos lá, vamos passando aí, beleza, show, show de bola, na caba, as parada? Que isso moleque? Olha isso, hehehe, beleza, vamos voltar aqui ó, um blackzinho aqui ó, beleza, show de bola, eu tenho que ver como eu coloco em português aqui galera, isso que eu quero ver, como é que eu coloco em português, beleza? Vocês que estão, aqui tem a parada de Facebook, tem a parada aqui, cadê? Volta porra, que é isso aqui galera? Isso aqui fecha galera, isso aqui fecha, beleza, eu não consegui colocar em português ainda tá, mas eu vou clicar aqui, beleza, vídeo opções aqui ó, tem que ver aqui galera, a gente tem que ver no miudinho aqui ó, vamos passar na folha aqui ó, beleza, vamos botar HD né, não dá pra clicar aqui galera, por que que não dá pra clicar aqui? Isso que eu queria saber, vamos ver aqui ó, aperta aqui ó, cadê? O que que não dá? Tem que pressionar? Vamos ver aqui ó, pá, 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 história, tem umas paradinhas ali, top ali, eu tenho que ver como é que eu boto em português, depois galera, a gente vê como é que faz pra botar em português aí, que a gente precisa, tem aqui a linguagem aqui, não sei né, vamos lá, vamos lá, de repente a gente conseguiu fazer o passo a passo aqui galera, aqui tem uma, tem uma cachanga ali, vamos ver uma cachanguinha ali galera, vamos ver a cachanguinha ali, beleza, rapaz, é top zero o jogo cara, o jogo é top demais cara, o único detalhe aqui vai ser controlar esse boneco aqui tá galera? Vai ser complicado controlar ele aqui, o tubarão não tá acostumado com o jogo assim, mas vamos lá, vamos lá, a gente, opa, o que é isso aqui ó, pega ali ó, tá mandando apertar aqui, tá mandando, beleza, vamos lá, passa lá, a mãozinha aí ó galera, a mãozinha aí ó, pega aí a mãozinha, o jogo ficou meio escuro né galera, o jogo ficou meio escuro, beleza, por que não tá pegando? ó, não pega, a mãozinha não pega aí, por que que não pega? ah, tá mandando apertar lá em cima, pô, tô dando mole aí pra cojar aqui aí hehehe beleza, apertei aqui, pá, vamos lá, vamos fechar aqui, vamos ver o que a gente faz aqui ó, start games aí, survival ah, tem as paradas aqui ó, exploração pô, se tivesse em português aqui galera, a gente ia conseguir fazer aqui, entendeu? vamos botar start games aqui, beleza, show ah, aqui ó galera, aqui ó pega ali, o que a gente consegue pegar aqui vamos pegar esse peixe aqui, pegar essa parada aqui, vamos pegar tudo galera, vamos pegar tudo aqui show de bola, isso aqui é o que? Escudo aqui beleza, vamos ver o que a gente faz aqui ó apertando essa parada aqui, já pegamos, já pegamos tudo que tem no caixote, tá galera? já pegamos tudo que tem no caixote aqui, vamos meter o pé aqui show, olha isso, tem várias paradas pra gente poder pegar ó ah moleque, aí sim, tão firme aí na fita vamos lá naquela outra caixanga lá galera, vamos lá na outra caixanga pegando as paradinhas aqui vamos pegando tudo que tem direito aqui beleza, beleza, vamos ver aqui que a gente consegue quebrar essa parada tem uma paradinha aqui ó ó, opa, não, aqui filhão, aqui ó aperta aí calma, o jogo é da hora galera, o jogo é da hora, curti ó, bate aí garoto, bate aí já era, derrubamos aí já vem automática ali em armadeira pra gente vamos aqui nessa caixanga aqui, olha isso galera olha que top rapaz, tem até terceiro andar ali ihihihi, moleque pega aí ó, pega os itens aí tem outro peixe ali, clicando duas vezes ali, vai vai não galera, vai não, joga pra lá joga essa parada pra lá, beleza show de bola, clica aí, vamos meter o pé aqui não, vamos aqui dentro aqui, aqui tem coisa aqui galera aqui tem coisa, tem outro caixote aqui ó galera o que que é isso aqui hein vamos jogar pra lá, não, aqui é negócio de roupa né então a gente tem que ficar, depois a gente vem aqui depois a gente vem aqui então depois a gente vem aqui beleza, show caraca mano, o modo de controlar ele que eu tô meio perdido galera o modo de controlar ele tô meio perdido mesmo, tem que confessar isso aqui a escada aqui ó vamos subir essa escadinha aí galera vamos subir essa escadinha aí vamos invadir aqui a caixanga aqui, tá vazia né tem uma paradinha ali, opa, tem outra paradinha aqui ó galera vamos colocar aqui vamos colocar aqui, depois a gente pega essa parada aí a gente construiu umas paradas aqui né galera tem que construir umas paradas aqui beleza caixote aqui já foi pra cá tem nada, pra cá não tem nada galera não tem nada mais pra gente explorar aqui vamos descer, vamos descer direto aqui vamos ver se pula, ah não escada direto aqui e agora galera, e agora? cadê? tem o lance do mapa né mas depois eu vou ver a parada do mapa aqui galera, esse jogo é top demais hein entendeu? olha os poucos, é uma borbolita ali, tamanho da gente parada é essa malandro, pega ele pega ele show, matamos aí ó o que nós pegamos aí galera, o que nós pegamos ali beleza demos a de hunter ali show de bola, deixa no comentário aí galera quem já baixou esse jogo aí valeu, o link eu vou deixar na descrição aí vamos quebrar essa árvore aqui boladona aqui vamos ver hein, vamos ver se a gente consegue madeira aqui pra quebrar ela aí beleza, caraca, a árvore que nós derrubamos a gente aqui é mito passando aqui direto aqui, vamos coer, vamos vamos meu, cara, um mundo aberto gigantesco cara gigantesco mesmo o jogo é pesado tá galera, o jogo é pesado o que é isso aqui? tem uma parada ali hein galera tem uma parada ali, vamos lá de sapatinho ali, miudinho ali vamos ver que parada é aquela ali vamos ver que parada é aquela ali hein galera tô vendo a parada estranha ali pegou, cadê o bagulho piscando ali ó, tá piscando aqui ó galera, aqui ó pega ele, pega ele ele correu, correu tapeca ele conquista de rebloqueada, matamos um lobo matamos um lobo hi hi hi, moleque cadê? pega aí não porra, por que ele apertou ali? olha tipo Michael Jackson pegamos, show de bola, vamos lá eu tenho que aprender a fazer a nossa caxanga aqui hein galera tenho que aprender a fazer a nossa caxanga aqui beleza, show de bola esse jogo aqui tá sentindo que vai ser melhor jogar pelo PC hein galera o controle do PC acho que vai ser melhor hein tão passando direto aqui das paradas aqui hein galera a gente passa ali a mãozinha ali, show ele faz as paradas automáticas, tá vendo aí ó olha isso, se tu apertar ali ele vai fazendo as paradas automáticas vai ficar dando voltinha em círculo aí que isso galera, que isso vamos ver aqui, vamos ver o mapa aqui agora só não sei cara, tô encafifado em colocar parada pra pra português tá ajuda o tubarão aí pra colocar em português aí pra gente poder ficar mitão aí no jogo tá galera mitão no jogo, beleza a qualidade aqui ó tá HD, resolução beleza, podia botar full HD ó pra aplicar restart não, vou aplicar restart não vou botar continue aqui, beleza low aqui conseguimos colocar full HD vamos colocar aqui, vamos aplicar aqui beleza, aplicamos aqui e aqui galera, e aqui ah agora acho que nós conseguimos colocar agora sim a cobra fuma galera agora sim a cobra fuma colocamos em português ali hein galera colocamos em português galera deixa no comentário que vocês acharam do joguinho aí, valeu se vocês querem que eu traga uma série aqui desse jogo pra vocês tá que eu tô meio perdidão nesse jogo aqui cara esse jogo aqui é meio complicado Durango opa, tem uma paradinha ali ó ó, tem uma paradinha lá hein galera tem uma paradinha lá vamos ver quem é vamos pegar ele vamos pegar ele vamos pegar ele vamos pegar ele então vamos descer aqui ó sapecar show toma vamos morrer aqui galera vamos morrer aqui toma nós tomamos na mão galera tomamos na mão show não, não corre não filha da mãe não corre não toma, batemos na mão sapecamos eles na mão deslizando aí no mapa show, show de bola hi, hi, hi moleque ó rapaz já sapecamos ele olha só caraca muito topzera o jogo cara curti demais curti demais deixa aí no comentário se vocês querem que eu faça uma série aí beleza agora tem que aprender o mapa aqui tá galera galera eu vou encerrar o vídeo aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu tomo junto aí um abração foi eu espero que vocês tenham gostado